Fala Galo, deu aquela provocada no Flamengo. Menin disse que o sonho dele é ver o Galo financeiramente, de igual para igual com o Palmeiras e com o Flamengo. Diz ele que a nossa arena, que será inaugurada em 2023 é melhor que a do Palmeiras, e o Flamengo não tem estádio.